Eu tô ao vivo, tá, gente? Mostrando aqui a Globo Chegando aqui nos estúdios Hoje tem The Voice ao vivo Não podem perder, hein? Hoje vai ser bom The Voice ao vivo Ai, meu Deus, tô até com medo Do que vamos falar nesse programa ao vivo hoje Ai, chegamos Bom dia! Bom dia! Temos de saudade Muito tempo Pois é Tudo bem, gente? Já começaram a gravar Já começaram a gravar Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Chegamos Tava com saudade disso aqui, gente E aí, Marais, ansiosa Tranquilo Vou colocar o meu roupão de milhões, né? Meu roupão de milhões O que chegou pra gente? Da Thalita Thalita Rebouças Maravilhoso Vamos lá, galera Livro Da Thalita Rebouças Confissões de um garoto talentoso Purpurinado Intimamente discriminado Vamos ler Agora chegou aquele momento de trocar de roupa Nervosa E aí, gente? Tô nervosa Vou trocar de roupa Já chamo vocês de novo, tá? Tá? Beijos, beijos